De 1830, apareceu-lhe a Virgem Maria, formosíssima, desmarando a serpente infernal. Nessa paixão, se vê seu desejo imenso de nos proteger sempre como inimigo de nossa salvação. Invoquemos a Imaculada Mãe com confiança e amor. Assim nós nos colocamos na sua presença. Sabemos que a nossa pertença é Cristo, somos Dele. Foi Ele que nos alcançou, mas foi Ele também que nos ofereceu a Santíssima Mãe. O amor a todos nós o levou ao sacrifício que hoje nós vivemos vivo e reinando na glória e na direita do Pai. Não existe outro trono a não ser este, o trono da glória, para aqueles que se dedicam a ser de serviço o poder de Deus entre nós e ver com os irmãos servidos. Não há outro poder que aquele que nos dá a graça de dizer como osamente somos nós também em Jesus Cristo, chamados Filhos de Deus. Nos faz feliz em dizer que o reino Universo, nós participamos da sua alegria e por isso somos chamados também, a alegria Dele, da realeza de Cristo pelo Santo Batismo que nós recebemos. Por isso agora, aqueles que podem agenhar, podem ficar em pé, sentar, o mais importante é você estar.